Na memória de África e do mundo, Pátria bela dos causarão lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, O sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Povo unido do rovo, uma alma curto, Olhe os frutos do combate pela paz. Cresce o sonho ondulando na bandeira, E vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Flores brotando do chão do teu suor, Pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique, Nenhum tirano, nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, Ó Pátria amada, vamos vencer. Goçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construindo um novo dia. A CIDADE NO BRASIL